Então é Natal O que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então bom Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal